E aí gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo o oitavo vídeo da série do Pokémon Wires detonado. Continuando aqui a nossa aventura Pokémon pelo SSN, a gente tava quase acabando aqui, a gente tinha chegado no deck, vamos lutar com alguns marinheiros aqui. Essa é a segunda vez que estou tentando gravar esse vídeo porque a primeira tinha dado merda, então vamos torcer pra que funcione. Se você estiver assistindo é porque deu certo, né? Droga! Usei Poison Pauze duas vezes, que animal que eu sou. Tá, vai ou não vai no Weep? Teco? Só pra matar com estilo. Ó, muito estilo hein, Teco? Esquece o que eu falei, não vou trocar de Pokémon. Vai no Weep, como sempre, Pokémon de Água, Grêmio forte contra Água, blá 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 blá. Derrotei o marinheiro aqui que nem tem nome, coitado. Acho que nem eu tenho a dor na primeira geração tem nome, né? Blá blá blá, limpar os decks de trabalho pesado, eu apertei duas vezes, foi mal. Nenhum desses caras aqui falam de nada importante, que eu já passei aqui e vi, então... Se você que está jogando, acompanhando aqui com um detonado, se você quiser falar com eles, pode falar, né? Mas fazer o que? Todas as minhas viagens eu nunca vi nenhum Pokémon que dorme igual esse aqui, era alguma coisa tipo assim... Aí mostra pra gente o... o Pokédex do Snorlax, né? Que spoiler, no futuro do jogo a gente vai estar acordando alguns Snorlax, que vão estar bloqueando nosso caminho, né? Isso vai ser um probleminha. Na verdade não é um probleminha não, é só uma parte do jogo mesmo. Nada demais... Ele tá com mais um Goldinho, nível 17, é só a gente usar um Viren Whip, dá um hitkill, um hitkill... Moleque... Também 11 levels mais forte que tu, né? Não é... Não é difícil perder. Quer dizer, não é difícil ganhar, foi mal, eu estou meio confuso aqui. Não estou usando o Viren Whip no Tentacu, porque ele é Poison também, então não vai ser efetivo. Lembrem disso, se vocês estiverem jogando com um tipo Grama e for... O Tentacu não usa ataque tipo Grama nele, porque ele é Poison também. E Grama não é efetivo contra Poison. O Goldinho, não vou mudar o Pokémon não. Mais um Viren Whip... Super efetivo, como sempre... Derrotei o Piscador... Estou... Estou fora... Vou falar com o Gentleman aqui. Competindo contra os... Os jovens me faz sentir mais jovem. Legal, Gentleman. Pikachu... Vou botar o Gil... O Murray aqui pra você. Eu tenho o Dig, né? Então Derrotei, não afeta a Murray, porque eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra. O Raio não afeta a pedra. O que eu tô falando? Tá, derrotou o Pikachu aqui. O Bill pôr por 29. Topando pra caramba aqui nesse navio. E a gente derrotou o Gentleman. Ah, boa luta. Me sinto jovem de novo. E aqui nós temos um Max Aether. Não é tão útil assim, mas é bom caso o PP acabe, né? Pra quem não sabe, o Max Aether restaura completamente o PP, eu acho. Ah, vem muitos Pokémons, blá 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 blá. Esses caras aqui não falam nada de importante também. E esse Gentleman. O que você prefere? Um raro Pokémon ou um Pokémon forte? Prefiro um raro e forte. Of course. Vamos pegar o Gravelly de novo. O Mundo do Bill tá ganhando bastante experiência assim, né? Roar. Não, fui afetado porque eu sou uma pedra. Não pode se afetar uma pedra. Não devido usar Rock Throw. Droga. Mesmo assim matei, tá? Tá bom. Pedra e Ground são os únicos odds que são efetivos contra o fogo. Bonita. Nope. Dá um Rock Throw aqui. Ember, isso não me afeta porque eu sou uma pedra. Nada afeta a pedra. Droga. Precisão... Baixar. Do caramba. Agora vai. Agora não vai. Agora vai. Vai Rock Throw, Rock Throw, Rock Throw. Puts véi. Vai no Jig mesmo então. Puts. Pelo menos o Jig quase não erra, né? Jig é muito bom, cara. Nossa. Super efetivo. Eu derrotei o Gentleman. Devo... 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 Fazer alguma coisa com você. Nunca vi você na festa. A tradução do que o velho falou lá não é isso não, tá? Eu só tava falando assim porque eu não sei o que ele... O que significa Slut. Vamos botar pedra na batalha. Hmm... Hyper Fang. Não é efetivo porque eu sou uma pedra. Vamos dar um Mega Punch em você. Tipo lutador. Super efetivo contra normal. Eu vou hit kill. E o meu Ray tá upando também. Pode chegar no 27. Pikachu, não vou trocar de Pokémon. Agora sim, eu uso o Jig. Tá acabando o PP, tá no 7. Não sei se vai... Sobrar pro Gary. Ah é, a gente vai lutar contra o Gary agora no SSN daqui a pouco. Foi mal se isso é considerado spoiler. Mas ok. Acho que não né. Vai com calma. E aqui nós temos uma Harry Candy. Muito bom, muito bom. Pra quem não sabe a Harry Candy é uma bala que você pode usar em qualquer Pokémon a qualquer hora do jogo. Pra upar um level dele. Ah, eu e meu papai aqui achamos que a Safari Zone é muito foda. Você já foi na Safari Zone na Fushida City? Blá blá blá. Tem muitos problemas raros. Blá blá. E tá chegamos aqui na última sala. O capitão parecia muito doente e pálido. Ah, eu ouvi falar que muitas pessoas pegam doenças assim do mar. Não sei exatamente o que é CSIC. E aqui quem chega é o Rudinei pra lutar conosco. Bonjour Kross. Imaginei você aqui. Você foi realmente... Como é que é? Convidada? Então como é que está o seu Pokédex? Eu já capturei 40 espécies amigo. Diferentes espécies estão em todos os lugares. Procure nas áreas com grama. Eu capturei 2 cara até agora. 40 cara doida. Pedi outro... Advertido por cento Pokémon. Ah véi. Agora já vai. Acho que eu tenho uma expulsão aqui. Sem Detect não me afeta porque eu sou uma pedra. Mentira. Porque... Sem Detect não dá dano mesmo não. Ela diminui a precisão. Maldito! E eu errei. E eu errei. Por causa do seu maldito... Sem Detect. Ah véi. Fala sério. Vai Rock Thrill então. Esse não me afeta porque eu sou uma pedra. Pedra não voa. Acerta pelo menos um cara. Se eu acertar um acho que você mata. Vai um. Isso moleque. Rock Thrill. E um Hit Kill. Isso. Isso. Muito bom. Super efetivo. Pedra da dano em voador eu não sabia. aqui. Raticate. Não. Vamos. No Mega Punch. Mega Punch. Tem Whip. Minha defesa cai. E minha precisão tá baixa. Ha. Um Hit Kill também. Isso. Ganhando uma experiência. Cadabra. Vou continuar com o meu Ray. Eu não sei exatamente o que é que dá. No psíquico. Eu acho que é lutador mesmo né. Teleport. Ha. Típico. Não. Não é. Que é super efetivo. Mas enfim. Pô véi. Matamos. O time do Gary inteiro. Só com. Graveller. Bom. Vamos ver né. Se vai matar o Chameleon aqui. Mas eu acho que vai. Não é efetivo porque eu sou uma pedra. Crítico. Super efetivo. Chameleon desmaiou. E o Murray upa por 28. Isso aí. Derrotei o Rudinei. Hum. Pelo menos você está treinando seus pokémons. Isso aí. Ganhamos 1300. Eu ouvi falar que tem um mestre do Cut né. Que é um ataque. Aqui no navio. Mas ele está muito doente. É. Homem velho. Mas Cut é muito útil. Você podia. Você podia. Você devia. É. Se encontrar com ele. Ver ele. Smell ya later. E chegando aqui. Eu achei. A gente tem o capitão. Ó o capitão. Ah. Me sinto mal. Sou doente. Rubens. Ah. Eu bati nas costas dele. Haha. Ah. Obrigado. Eu me sinto muito melhor. É. Cara. Você quer ver minha técnica de Cut? É. Eu. Mostrei para você. Se eu não estivesse. Doente. Eu sei. Você pode ter isso aqui. Ensine para o seu pokémon. E você. Pode ser. Can't sit. Cut. Enfim. Você pode usar quando você quiser. O Cut. Os HMs. Funcionam assim. São. Basicamente. Ataques de pokémons. Só que você não pode desaprendê-los. Então. Sei lá. Tem muita gente que usa. Captura o pokémon. Só botar HM. E também pode usar eles fora da batalha. O que é muito bom. Assim. Todo jogo de pokémon. Você precisa de HMs. Não. Não importa qual seja. E vamos sair aqui. Um pouquinho. Do SSN. Espaço. Tchau. E... Tchau SSN. Foi muito bom te ver. Cara. Olha que spread bom ali. A água vai junto com o navio. Ok né? Eita, que demora Isso Já foi? Já foi Vamos dar uma saída aqui Bom pessoal, vocês devem estar percebendo agora Que mudou um pouco minha voz Mas é porque eu estou gravando Separadamente do vídeo, porque nessa parte do vídeo O áudio do hipercam ficou Travado e não saiu minha voz Então, é isso aí Nessa parte Agora, basicamente o que você tem que fazer É em uma casa Perto do Pokémon Center Que lá dentro vai ter um velho Ele vai te ensinar a pescar e tal Perguntar se você gosta de pescar, se você quer uma vara de pescar e tal E aí ele vai te dar uma vara de pescar Se você aceitar ela, claro Aceite, porque É sempre útil, se não tiver espaço de mochila É só guardar no PC Depois Você vai entrar Numa casa, quer dizer Com um monte de gente, uma mesa E um cara Assim, na parte de cima da casa Na ponta da mesa Vocês vão estar vendo aí Na hora No vídeo Mas eu não estou vendo agora Porque eu estou gravando separado Como eu já disse E aí você vai falar com o chefe E ele vai te dar um Bike Ticket Que é um ticket Para você pegar a sua bicicleta No jogo Lá em Cerule No próximo vídeo Eu vou estar indo para lá E mostrando De eu pegar a bicicleta Para vocês verem E basicamente É só isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do Pokémon Red Detonado E espero que vocês acompanhem Vai estar Bem legal No próximo vídeo A gente vai derrotar O ginásio Do tipo elétrico Também E é isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau